É de primeira, rapá! Vambora, desiste não. Brasileiro não desiste nunca. Só desiste quando começa o programa. Beleza! Começou o programa. Vamos lá, pega a bola, recolha e vamos passar. Tranquilidade, galera! Tamo começando mais uns 15 minutos. E aí, beleza? Hoje tamo jogando Altinha no Banheiro, que é um dos esportes pra feridos aqui dos cariocas, né? Altinha no Banheiro. Bem, muito boa noite. Cadê meu amigo Belfá? Qual é, Belfá? Beleza? Qual é, Marcelo? Beleza, meu querido? Tranquilidade? Como é que cê tá? Tô bem, você? Porra, grande Belfá. Aliás, Belfá, sente-se aí, por favor, e mande um alô pra galera que tá te assistindo nesse momento aí. Alô, galera que tá me assistindo. Tá parada. Ih, ih, valeu, garoto. Tá aqui, vamos logo lendo o e-mail aqui. Antes de ler o e-mail, eu queria dar um aviso pra vocês aqui. O negócio é o seguinte, que vai rolar um portal de vídeo no site da MTV, tá certo? Você vai lá no mtv.com.br barra um cinco minutos, e aí você vai acessar o blog do 15 minutos, você pode responder a um vox, a uma pergunta nossa, com o vídeo que você faz em casa. Então a gente pergunta assim, E você, qual a sua cor preferida? Aí você vai lá e faz um videozinho em casa assim, minha cor preferida?